Fala pessoal, beleza? Luizinho aí com mais um vídeo. Pessoal, vamos aqui para o segundo tanque da DR-160, beleza? Vamos ver aí a média de consumo da danada. Acredito que ela vai consumir um pouco mais, porque eu estava uma pilotadinha mais nervosa, né? Vou aproveitar o aplicativo aqui do Shellbox para ganhar aquele desconto. Ela já está com essa quilometragem, ó, de 808 km. E com esse tanque, eu fiz 388 km. Parou de piscar a reserva porque ela está parada aqui de lado. Vocês vão ver que ela vai pegar aí uns 10 litros ou mais, hein? Então vamos ver a média aí. Aí pessoal, a motoca pegou isso aqui, ó, 10.183 ml ali, R$54,00, ó. E desconto nenhum, vou empurrar ali para frente, que é para poder não atrapalhar o fluxo aqui. Para a galera que ficou me perguntando em quanto que está o combustível aqui no São Paulo, ó, GNV R$557,00. A gasolina, deixa eu aparecer ali. Vamos ver a gasolina. Ó, diesel S10 R$7,89, gasolina R$5,39,00. E o etanol que está R$3,79,00. Deixa eu ver se aparece ali. Isso, R$3,74,00 o etanol. Galera, fiz as contas aqui, ó. Fiz as contas. Por incrível que pareça, dessa vez a moto fez mais quilometragem aí por litro, né? Ó, dividi ali a quantidade de quilômetros, né? R$388,4,00 pela quantidade de combustível. Como vocês viram aí no vídeo, pegou 10.183 ml e a moto fez isso, ó. R$38,00 km por litro. Vamos arredondar. Fez R$38,00 km por litro, mais 140 metros, olha. R$142,00 metros. Mais ou menos isso aí, que vocês entenderam, beleza? A motoca aí está maciando e está ficando mais econômica. Vamos zerar aqui o tripiá. Apertar e segurar, né? Aperta de novo é o tripi B. Vamos zerar também o tripi B. E vamos ver aí depois da revisão como é que vai ser. Está aí o quilometragem dela, beleza? Então, a audio aí já está começando a ficar mais econômica ainda. Eu estou gostando, hein? Estou gostando.